Hoje é dia 11 de outubro, sexta-feira, da 27ª semana do Tempo Comum. No Evangelho de hoje, Jesus, utilizando o seu poder que vem de Deus, expulsa um espírito impuro que roubava a liberdade do ser humano, proporcionando a ele a cura desse mal. Muitos não entenderam, outros pediam-lhe um sinal do céu. Peça ao Senhor a graça de hoje, ser capaz de acolher as ações de Jesus como palavras e obras de salvação. Escuta as palavras do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 26. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Depois que o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram, é por Beuzebú, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar em Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, Todo o reino dividido internamente ficará em ruínas, cairá casa sobre casa. Ora, se até Satanás estás dividido internamente, como subsistirá o seu reino? Dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por Beuzebú que eu expulso os demônios, por que, então, vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Quando um demônio forte e bem armado guarda sua propriedade, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em quem confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não a junta comigo espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, buscando repouso. Não o encontrando, diz, Vou voltar à minha casa de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Então, ele vai e traz outros sete espíritos, piores do que ele. E eles entram e se instalam ali. No fim, essa pessoa fica pior do que antes. No tempo de Jesus, muitas vezes era difícil para os discípulos entenderem os ensinamentos dele. Muitas vezes, embora tenhamos o Espírito de Deus em nós, também temos dificuldades de entender as palavras do Evangelho, de trazer para a nossa realidade os ensinamentos de Jesus. Precisamos pedir ao Espírito Santo que ilumine nossas mentes e não nos deixe confundir Jesus com o Espírito do mal, o Beuzebú. Peça sempre ao Senhor que lhe envie o Espírito Santo para que possas compreender as palavras de Jesus, fazendo um bom discernimento. Que evidências você encontra de que o reino de Deus está aqui e agora? Como vives a sua construção ativa e comprometidamente aqui e agora? Música Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Depois que o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas, diz o Evangelho. No tempo de Jesus, a mudez, como outras enfermidades, era considerada possessão demoníaca. O mal impede as pessoas de falar, o mal distorce e perverte a linguagem do ser humano. A palavra foi dada por Deus ao ser humano para que ele fale ao seu Criador, mas ela pode causar divisões quando mal utilizadas. Precisamos estar atentos, pois é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Diz a música, palavra não foi feita. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. A palavra não feita para semear a dúvida, a tristeza ou o mal-estar. O destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e mais irmão. Termine a sua oração dando graças pela presença do Espírito Santo em sua vida. Peça ao Senhor que lhe dê a graça de caminhar com Ele, compreender Suas palavras, confiar que Ele pode curar-nos de todos os males. Peça pela paz no mundo. Peça ao Senhor que lhe dê a graça de caminhar com Ele, O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre o Seu rosto brilhante. O Senhor nos conceda sempre a Sua paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.